Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês o passo a passo deste porta guardanapos. Gente, olha que luxo! Isso aqui realmente era algo que eu ia jogar fora e eu transformei do lixo ao luxo. E esse é mais um projeto de colaborações entre eu e vários amigos youtubers e eu quero desde já te convidar a ir aqui embaixo no bolso de informações, conhecer todos os canais dos meus amigos youtubers que também transformaram algo do lixo ao luxo, tá? Desde já quero te agradecer a você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Marlinda, eu moro aqui na Itália, faço vídeo de rotina e também dou essas diquinhas de vez em quando aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e a dar aquele like aqui nesse vídeo. E te agradeço desde já, muito obrigada e vamos lá ao passo a passo deste porta guardanapos. Vem comigo! Nessa primeira parte nós vamos usar um rolo de papel toalha, uma régua, um estilete e um lápis. Então você vai pegar o seu rolinho e vai com uma régua, medi-lo no total. Depois que você medir o total, você vai pegar e dividir por seis partes que eram as que eu queria fazer os rolinhos. E aí como lápis eu marquei todos em partes iguais e fui marcando de um por um até formar esses círculos. Depois eu peguei o estilete e fui cortando com bastante cuidado pra não sair da linha. Todos pra ficar com a mesma medida. Muito cuidado na hora de cortar. E aí depois que eu terminei, eu olhei se eles estavam todos iguais. Estavam todos iguais e aí eu peguei minha tinta, spray, girei ela e aí com bastante cuidado comecei a pintar. No começo foi difícil, mas depois eu peguei o jeito. E aí eu deixei secar esses rolinhos e eu dei duas de mão. Depois eu peguei esses adesivos que eu comprei e essas flores pra colocar. Os rolinhos ficaram bem sequinhos e bem bonitinhos. Então aí eu peguei, tirei o adesivo com bastante cuidado e comecei a colar na lateral dos rolinhos. Era pouco, então eu continuei de onde terminei e até aonde deu. Quando terminei eu recortei a partezinha que faltava e assim eu fiz em cada rolinhos. Sempre com bastante cuidado. Depois eu peguei a cola e colei a rosinha no meio. Fiz isso em todos os seis rolinhos. E olha o resultado como ficou lindo. Quero deixar pra vocês essas três opções aqui de mesa posta com os nossos porta guardanapos. Olha que linda essa daqui. Eu usei um guardanapo de papel, mas não perdeu a elegância. Olha como ficou linda. Aqui também é outra opção que eu quero deixar pra vocês. Olha como ficou linda também. Eu usei guardanapo de papel. E você pode variar a cor, você pode colocar de acordo com a sua decoração. Eu achei essa opção lindíssima. Vou terminar essa última opção aqui, que é o guardanapo de tecido mesmo. Bem mais elegante, comum, né? Que você vê com mais nos restaurantes ou em alguma festa que você faz. Eu coloquei um prato diferente, porque eu quis demonstrar um pouco mais de elegância. As opções eu espero que vocês tenham gostado. E depois, eu passei a tesoura nas partes que estavam mais altas pra igualar. Eu fiz isso nas seis garrafas. Eu fiz isso nas partes.